Música Encontrar móveis para a varanda e áreas de lazer é sempre uma tarefa muito difícil, até porque a mobília deve ser confortável, bonita, mas ao mesmo tempo resistente e compacta. Para atender a todos esses requisitos, às vezes os designers usam truques muito incomuns. Perante você está um conjunto de móveis em que os designers da empresa americana Cantone trabalharam. A razão pela qual ele recebeu o nome Totem pode ser entendida literalmente olhando para o conjunto todo, mas somente quando ele estiver montado. Já no momento em que a mobília está sendo usada para a finalidade destinada, ela se parece com cadeiras e mesa das mais comuns. Se a pessoa quiser remover os móveis, basta colocar todas as peças em cima uma das outras. O design resultante se parece muito com um Totem. Claro que a Cantone não é a única empresa que já pensou em fazer isso. Por exemplo, tem também o conjunto de móveis da loja Robert Diaz. As poltronas e a mesa são feitas de material durável e resistente à umidade. Entretanto, o fabricante fez questão de que seus móveis fossem fáceis de limpar. Repare que os móveis ocupam pouquíssimo espaço quando montado. A ideia principal de todos os móveis que serão mostrados hoje é a economia de espaço. A humanidade progressiva está cada vez mais buscando um estilo de vida minimalista. Cada vez mais as pessoas estão desistindo de grandes casas e apartamentos e optando por pequenas moradias. E claro, quando não há muito espaço, cada metro e até mesmo centímetros devem ser usados ao máximo. Do mesmo jeito que nesta casa da empresa alemã Riffler, seus designers decidiram refletir sobre como as pessoas viverão em um futuro próximo. Essa imaginação toda levou à criação de um cubo residencial, cuja área é de apenas 39 metros quadrados. Apesar do tamanho, aqui uma pessoa pode encontrar facilmente tudo o que é necessário para uma vida confortável. A funcionalidade de um quarto individual é completamente alterada com alguns movimentos. Algumas pessoas precisam fazer escolhas difíceis entre a compacidade e conveniência quando vão fazer compras de móveis nas lojas. Esta mesa de centro da abaixo módulos permitirá que você nunca mais se preocupe com isso. Sua largura padrão é de 60 centímetros, porém, se necessário, basta alguns movimentos simples na mesa e ela se transformará. Agora, a largura já é de 120 centímetros e tudo o que você vai usar certamente caberá aqui. De fato, mobílias que se transformam já faz parte do mercado de móveis, além de serem muito procuradas. Esta mesa, assim como as próximas peças de mobiliário, foram feitas pela empresa Grab on Rent. Aqui, por exemplo, a bancada se move, tomando uma posição mais conveniente. Dentro da mesa tem um compartimento de armazenamento. E também, se preciso, esta mesa de centro pode ser facilmente transformada em mesa de jantar. A mesinha a seguir tem um design semelhante, mas um pouco mais simples. A parte de cima não se desdobra, mas somente se estende, se necessário. Dessa forma, por exemplo, você pode trabalhar sentado no sofá. Esta peça de mobília irá agradar as pessoas que não têm um local separado para trabalhar. Olhando de fora, parece que esse móvel é um gabinete comum. Contudo, se precisar, ele se abre e se transforma em uma mesa. Já a abertura da segunda parte da bancada transforma a estrutura em uma mesa de jantar. Repare bem nas rodinhas localizadas na parte inferior. Graças a elas, a mesa pode ser facilmente movimentada. Como você já deve ter percebido, as mesas dobráveis podem ter designs diversificados. A principal característica deste modelo são as pernas ajustáveis. Elas são projetadas para que a altura da mesa seja alterada. Assim, um único móvel pode substituir várias mobílias semelhantes ao mesmo tempo. Já a alavanca de proteção não permitirá que a mesa caia de uma mesa. devido ao peso das coisas que serão colocadas nela. E aqui vai mais um móvel super útil apresentado pela empresa Grab On Rent. Diante de você está um estante com uma mesa dobrável integrada. O design é o mais leve possível, montado por um único gancho. Repare que a bancada não ocupa espaço no armário, que serve para guardar coisas. A cozinha é o cômodo da casa onde é mais difícil colocar tudo o que você precisa. É por isso que neste jogo de móveis de cozinha foram implementadas várias ideias para economizar espaço. O que parece ser uma gaveta grande é, na verdade, duas diferentes. A conveniência de usar esse conjunto de móveis é fornecida pelos inúmeros armários de gaveta. Graças a esse recurso, você não precisa tentar alcançar as coisas que estão mais distantes. O design desse jogo de cozinha fornece a melhor visão possível das coisas que estão nos armários e prateleiras. E aqui temos novamente um apartamento pequeno, mas muito espaçoso e funcional. A ideia pertence ao estúdio australiano Brad Swartz Architects. Este apartamento está localizado em Sydney e é impressionante a quantidade de móveis que podem caber em um espaço de 24 metros quadrados. Um painel de ripas de madeira divide o ambiente, podendo esconder o quarto da sala de estar, ou então somente tampar a cozinha se ela não estiver sendo usada. A cama é colocada em uma plataforma alta, dentro da qual há um local extra para guardar coisas. Geladeira, fogão, forno, máquina de lavar louça e exaustor. É incrível como tudo isso cabe dentro de uma pequena cozinha. Uma das técnicas que os designers usam para economizar espaço na cozinha é uma modificação do canto dos armários. Isso porque nesse local o móvel ocupa muito espaço. Já percebeu como é difícil alcançar algo que está lá no cantinho do armário? É por isso que essas prateleiras rotativas foram colocadas aqui, pois elas facilitam muito o acesso às coisas. E aqui está uma mesa da empresa New Table Concept, chamada Vendio. Em apenas alguns segundos, ela se transforma em um quadro, podendo também ser desdobrada rapidamente. Se você der uma olhada mais de perto no design, perceberá que não há nenhum gancho aqui. Graças a este recurso, quando a mesa está dobrada, não dá para distingui-la de um quadro de verdade. Acontece que praticamente todos os móveis podem desempenhar duas funções. A primeira função é executando o seu objetivo direto, enquanto que a segunda é armazenando coisas. Dessa forma, um amplo espaço é incorporado na parte inferior deste sofá, além de se transformar em uma cama facilmente. Já que estamos falando de camas, é hora de mostrar esse móvel incrível. É muito provável que todo mundo já tenha recebido convidados e tenha se deparado com o probleminha de simplesmente não ter lugares de dormir sobrando em casa para acomodar a todos. A cama que está sendo mostrada agora no vídeo, quando dobrada, ocupa tanto espaço quanto um puff. Já desdobrada, ela é igual a um divã, em que o convidado ficará muito confortável. E agora vamos falar um pouco sobre guarda-roupas. Este, por exemplo, será perfeito para aqueles que sempre sonharam em ter um closet, mas não podiam comprar. Graças a este móvel, um único cômodo pode desempenhar duas funções de uma única vez, sala de estar e quarto. Assim, com a chegada da manhã, a cama sobe e fica sob o teto. Dessa forma, o espaço é liberado para o sofá e uma mesinha de centro. Os últimos móveis que mostraremos agora são projetados para espaços públicos. Se você prefere um lugar com mais privacidade, onde pode ler um livro em um ambiente mais aconchegante e privado, ou apenas poder tirar uma soneca em paz, essas poltronas e sofás são perfeitas para isso. Tudo graças ao seu design exclusivo, que devido a alguns movimentos, irá esconder você do ambiente ao redor. Este móvel dá uma sensação de privacidade e segurança. Para uma comodidade ainda maior, o apoio de braço tem portas USB integradas e uma tomada. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.